Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos ao canal e hoje eu gostaria de tratar com um tema com vocês, é um tema que sempre está aqui no canal, que é a questão do espaço, da ida do homem ao espaço, da nossa interação com o espaço. Quem segue o canal, já viu alguns vídeos aqui sobre cosmismo, ficção científica, sobre espaço, sabe que se há algo nesse canal que nós defendemos é justamente a questão de que um espaço, essa fronteira final, para todos nós que somos fãs de Star Trek, nos referimos, ele está colocado como a grande fronteira para o ser humano, para a expansão do ser humano. Então eu gosto muito de acompanhar, toda vez que existem novas informações, sobre essas questões relativas ao espaço. Por quê? Porque toda vez que uma nação, seja ela qual for, seja o Brasil, Estados Unidos ou qualquer outra nação, ela vai investir no espaço, eu considero que é um investimento para toda a humanidade. Eu considero que é um investimento que a longo prazo se torna um investimento para toda a humanidade, porque é necessário que toda a humanidade, seria muito interessante se tivesse um grande programa espacial internacional, ligando todas as nações do planeta com a intenção de ir para Marte, com a intenção de expandir a nossa tecnologia espacial, porque o futuro da espécie humana está no espaço. E surgiu uma notícia interessante agora no finalzinho de outubro, nós estamos no dia 2 de novembro, mas surgiu uma notícia interessante agora no finalzinho de outubro, só agora eu venho aqui comentá-lo. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Emirados Árabes Unidos, que é uma pequena nação ali da Península Arábica, apesar de uma nação minúscula, se comparado ao Brasil, por exemplo, é uma nação muito rica por causa do petróleo, então é uma nação muito rica, já que o petróleo é uma das commodities mais valiosas que existem até hoje. E eles estão investindo no espaço, eles tiveram uma missão para Marte em 2020, estão preparando uma missão para a Lua para 2024, são missões não tripuladas, e agora eles querem entrar na questão do turismo espacial, até porque nós estamos vendo aí várias empresas norte-americanas, têm investido nessa questão de levar turistas para o espaço, hoje isso é muito caro ainda, inviável para uma pessoa, digamos assim, uma pessoa de classe média, média para alta, mesmo uma pessoa que tem um rendimento muito bom, ela não vai conseguir ainda ir para o espaço, só é uma coisa que está aberta somente para milionários por enquanto, mas eu acredito que como passar aí, talvez daqui 10, 15 anos, uma pessoa que tem um rendimento, talvez de classe média, ou até classe média alta, ou até classe média mesmo, talvez consiga já dar a sua voltinha no espaço, eu acho que vai ser algo que vai crescer estrondosamente rápido, eu acredito, pelo menos, acho que vai ser algo que vai começar com uma aviação, no começo também era algo muito caro, algo muito ali de uma certa elite e com o tempo se transformou em alguma coisa possível para todos, mas vamos lá, o que é que acontece? No 72º Congresso Internacional de Astronomia em Dubai, o governo russo e o governo dos Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo de parceria de exploração espacial, o Dmitry Rogazin, líder da estatal russa russa Roskons, que é a estatal russa que cuida das questões do espaço, seria semelhante a NASA nos Estados Unidos, e Sahan Al-Hamr, ministro do Estado do Avanço Tecnológico dos Emirados Árabes Unidos, assinaram esse acordo, que tudo indica, prevê inclusive o treinamento de astronautas dos Emirados Árabes, e possivelmente aí se preparando para talvez a entrada dos Emirados Árabes Unidos no turismo espacial, e os Emirados Árabes Unidos estão investindo pesado nessa questão do espaço. Eu considero esse acordo bem interessante, já que a Rússia é um dos países que dominam, o lado Rússia, Estados Unidos e China, são os três países que dominam maiores avanços em tecnologia espacial, só que a Rússia sofre de um problema que é a questão do financiamento, o Emirado dos Árabes Unidos quer entrar nessa corrida, só que os Emirados Árabes Unidos têm recursos, têm dinheiro para investir, então creio que serão uma aliança interessante para os Emirados Árabes Unidos, porque terá todo o canal russo, toda essa experiência russa que vem aí desde os anos 50, desde a União Soviética, todo esse canal de domínio do espaço que a Rússia já tem, depende aí pelo acordo, mas vai ter assim bastante coisa a seu dispor, e ao mesmo tempo a Rússia tem uma outra fonte de financiamento, que isso é interessante também para os russos, é abrirem fontes de financiamento, já que a Rússia precisa de dinheiro para poder investir no seu programa espacial. Então é um acordo interessante, mas no geral também eu avalio esses tipos de acordo, também por essa questão, como eu já disse, essa questão que eu defendo, que é no espaço que está o futuro da humanidade, então é mais uma nação entrando com força total na exploração espacial, fazendo acordos bilaterais com outros países, no caso aqui com a Rússia, mas parece que tem um acordo também binacional sendo pensado entre o Emirado dos Árabes Unidos e Israel, então você parece que finalmente aquela corrida espacial, aquela grande ida do homem para o espaço, que nós que gostamos de ficção científica vimos aquelas imagens lindas das revistas dos anos 50, 60, que a gente achou que iria acontecer até os anos 90, o início da colonização de Marte, essas coisas todas, não ocorreu no século XX, mas ainda é possível que ocorra agora no século XIX, quem sabe nós não vamos ter um futuro aí, pelo menos até o final do século XXI, com algumas colônias humanas, sejam elas financiadas pelos Emirados Árabes, por russos, chineses, americanos, e quem sabe até nós brasileiros entramos nisso e tenhamos um futuro maior aí de uma expansão espacial. Então é bem interessante essa aliança aí entre, esse acordo não é uma aliança, não é um acordo entre Rússia e o Emirado dos Árabes Unidos, porque une aí duas nações, uma que tem uma grande experiência no setor espacial, outra que tem uma experiência muito menor, mas que está com vontade de investir pesado no setor espacial. E eu não vejo problema nenhum se esses investimentos estiverem buscando retorno também, porque se nós conseguimos tornar o espaço algo lucrativo, será muito bom, porque você terá muito mais pessoas, sejam governos ou empresas privadas, engajadas na expansão humana para o espaço. Isso que é importante, o importante é que nós cheguemos ao espaço e tornamos o espaço uma segunda morada para os seres humanos. Afinal, como já disse o russo, inclusive, um dos criadores aí, as primeiras pessoas a imaginar viagens espaciais, que é o Konstantin Tchowalkovsky, a Terra é um berço e nós não podemos ficar no berço para sempre. Então é isso, pessoal. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, fazer seus comentários, de possivelmente compartilhar o vídeo, todas aquelas coisas aí do pacote que o YouTube exige, inclusive, possivelmente divulguem o vídeo, curtam, retornem ao canal, façam seus comentários, que é importante aí para o canal crescer, tá bom? Lembrando que todos os sábados nós temos o nosso papo sobre ficção científica, eu e os escritores de ficção científica, Paulo Elache e Carlos Relvas, estamos todos os sábados, às nove horas da noite, discutindo em live um tema da ficção científica. Então estejam conosco todos os sábados no nosso Café Especulativo. Então, até! E aí Obrigado.